Boneco, velho. Minha mulher não deixa eu falar com a minha ex. Aí também é assim. Não, a gente nunca teve esse tipo de conversa, não. Se deixa ou se não deixa, eu não sei, né? A gente já... Já o quê? Fala agora! O que é melhor, o casamento ou a prisão? Depende do ponto de vista. É, cara. Depende do ponto de vista. Me fala o ponto de vista. Lá você pode jogar bola. Lá tem a saídinha. Lá tem visita íntima. Por que é que é a saídinha? Por que é que é isso? Boneco, não sei o que tu viu de bom naquela santinha que tu me indicou. A mulher cobra caro, mas a mulher tem a mão boa, pô. Ela pega o cara assim de jeito... É? Quem é a santinha aqui com a mão boa? É a mulher da massagem, rapaz. Mestre das dicas, minha esposa não gosta que te assisto. Eu falo que é cultura. Cultura é verdade. Claro, eu trago o conhecimento. Eu trago a verdade aqui. Por isso que a mulher não gosta. Grande boneco, o que é pior? Casar ou prisão perpétua? Casar? É? Não é não, hein? Pronto. Ó, o cara vai preso. O seu casamento vai virar uma prisão perpétua. O drogado você é besta. O cara vai preso. Tem comida, cama, futebol. Magnata da sabedoria. Por que cala, fica brava, sendo que você só faz o bem com seus conselhos? O bem? Sendo que eu só faço o bem, eu só quero... Estragar o relacionamento que você quer fazer o bem. Estragar não, abrir o olho. Eu aqui, eu abro o olho, eu mostro a realidade. Minha esposa diz que toda vez que pega no meu celular tem raiva. Eu digo, então pare de pegar. E aí ela fica, deve ser com raiva. Tá vendo que todo jeito a mulher sente raiva, a mulher quer brigar de qualquer jeito. A mulher é assim, quando quer brigar, meu irmão... Quem já traiu, levanta o pé. Levanta o pé, quem já traiu. Ai, câimbra, 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 câimbra. Câimbra, 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 câimbra. Minha autarquia das sabedorias. É verdade que quando os olhos não veem, a cabeça não sente? É, amor? Tá falando que eu tô com chifre, palhaço? Não, o cara quer saber. Tu sente alguma dor de cabeça? Eu deveria... Mestre, por que nessa época de décimo e férias, elas ficam tão calmas e não tem mais TPM? Porque a TPM já passou. É, por causa da falsidade. Por que quer viver liso? Por que não aguenta ver dinheiro? Por que falar que nós é falso? Majestoso boneco, minha namorada disse que vai lavar as minhas cuecas. O que será isso, fetiço? Não deixe, porque ela vai fazer coisa pra você ficar aí. Mas, rapaz, eu te mando você lavar as suas cuecas na hora que você estiver tomando manhã. E por que tu lava as minhas? Que... Fala, meu patrão boneco. Quero saber como você aguenta a Carla. Ela deve ser bem chata, hein? Tu tá vendo, Carla? A impressão que as pessoas têm de você... E você causa, viu? Eu causo? Ele falou que eu sou chato ou tu? Acertou, brother. Carla, responde você. Casar é bom? É. A pergunta que eu tô fazendo pra você pode estar com essa cara e gravando você. Eu te falei alguma coisa? Ah. Mas tu apare... Mexe boneco. Minha mulher me mandou embora. O que eu faço? Experimente aí pra você ver. Experimente. Pra ela ali puxar. É mulher assim, rapaz. É coisa assim. Vai embora. Aí na hora que o cara vai indo, puxa, tá? Carla, se o homem não manda em nada... Tu fala, né? Não pode se divertir. E só tem obrigação. Qual é a vantagem do casamento? Fala aí. Vocês ouviram isso da minha boca? Toda hora que faz isso aqui. Que o quê? Bora? Qual a vantagem? Eu falo que eu... Qual a vantagem? Boneco, se você fosse chamado pro BBB, você iria solteiro ou casado? Ele é o quê? Ele me responda. Você é o quê? Solteiro. Qual o quê? Casado. Tu entendeu o quê? Tá me fazendo de... Boneco, como confiar em um ser que sangra sete dias e não morre? Assim, ó. Os olhos fechados e um aberto. É. Tu já tá vendo? O sangue não morre. É coisa ruim. É coisa ruim. Tá vendo aí? Fala, mestre. Como é que eu faço pra ter o controle do relacionamento assim, igual você? Eu vou deixar a Carla responder essa pergunta. Responde aí, Carla. Não, eu vou fazer uma pergunta pra ele. O tempo tá acabando e tu não falou nada. O tempo tá acabando. Boneco, qual é a vantagem no casamento? A vantagem? Você confundiu a pergunta aí. Quem não tem ligação, uma coisa com a outra, né? Não tem não. Eu quem tô desvantagens. Só tem desvantagem. Tem uma vantagem. Só. Aqui é a vantagem. Quando o caso tem todo dia, depende do que tu tá falando. Se for estresse, dor de cabeça, problema, discussão. Não, inferno. Por isso que tu recebe isso aí, ó. Tá vendo aí? E...